Da Inglaterra para o Brasil. Neste sábado tem duelo entre pai e filho. O Corinthians volta no tempo e enfrenta o time que deu origem ao nome do clube. O Corinthians mal chegou dos Estados Unidos e já se prepara para embarcar em uma outra viagem. Mas desta vez uma viagem no tempo. O time que em 1910 fez de navio a excursão que originou o Corinthians paulista, dessa vez pegou um avião para ir a terras brasileiras. O Corinthians Cajos está em São Paulo para um amistoso no próximo sábado, dia 24 de janeiro, na Areme Itaquera. O atacante Joel Thompson diz que está na lua com a oportunidade. Mais de 104 anos depois da primeira ida à terra sul-americanas, a história se encarregou de colocar um abismo entre os times muito maior que os 9 mil quilômetros que separam o Brasil da Inglaterra. Se um conta com uma arena moderna, o outro disputa os jogos em casa neste modesto estádio. Se um conta com uma legião de 30 milhões de fiéis torcedores, o outro raramente joga para um público maior do que 100 pessoas. Um elenca milionário e com altos salários, o outro nem possui valor de mercado e os jogadores não ganham nada. Um é campeão mundial, o outro não sabe o que é um título de expressão há muitos anos. A disparidade entre os Corinthians não faz deste time inglês um adversário à altura. Dentro de campo, eles sabem que tem poucas chances, mas para eles isso pouco importa. O que vale mesmo é a festa diante do irmão alvinegro e no estádio que abriu a Copa do Mundo. O meio de campo Jason Turley diz que até a hora do jogo talvez eles não tenham a noção do tamanho dessa experiência. Depois completou falando que quando aquecerem e entrarem em campo, será incrível. O atacante Steve Barilli diz que quando ficou sabendo que iria, não acreditou. É um sonho que se realiza, finalizou. No sábado, aconteceu o último jogo antes da viagem ao Brasil. Câmeras de TV, torcida brasileira, emoção da viagem a São Paulo. Mas uma decepção. O casuals começou bem e abriu o placar com esse gol, mas acabou perdendo por 5 a 1 para o Red Hill. Após a partida, no vestiário pequeno e precário que os jogadores contam, uma bronca gigante do técnico Matt Howard, que diz que eles estavam com o pensamento no Brasil e esqueceram de jogar bola. O Corinthians é muito melhor que nós, vou jogar fechado, vou precisar estacionar uns 4 ônibus na defesa, brincou. Independentemente do resultado em São Paulo, nada de broncas. O clima será de alegria para esses ingleses, nem só no brasileiro. Não, 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 não.